O meu nome é Rubens Silvestre, tenho 22 anos, sou avançado, sou um jogador que gosta de ser ajudado, como também gosta de ir bastante, de ajudar. As condições do clube são ótimas, o clube tem tudo para fazer um bom campeonato, dá todas as condições aos jogadores e acho que isso é muito bom para o jogador se sentir bem e conseguir fazer o seu trabalho, porque o jogador também precisa de certos aspectos, certas condições no clube para conseguir trabalhar bem e fazer um bom trabalho, tanto dentro como fora de campo. Espero que os adeptos adiram em massa aos nossos jogos, que também é importante nós sentirmos esse carinho e esse apoio das pessoas que gostam de nós. Vai-nos ajudar bastante a ganhar jogos, a fazer boas exibições e acima de tudo a lutar por eles, porque também é por eles que nós ganhamos jogos e que queremos fazer este feito pelo clube.